Luciana Gimenez e Jojo Todinho Foto, reprodução, Jojo Todinho elogiou o novo affair de Luciana Gimenez durante um stories em seu Instagram. A cantora brincou com a apresentadora que foi a sua casa entrevista lá. O boy da Luciana é maravilhoso. É lá de Miami. Ela é abusada. Foi buscar lá em Miami. Maravilhoso, disse Jojo. Luciana então comentou, é gringo. Leia mais, Luciana Gimenez desabafa nas redes sociais. Se falarem alguma coisa do meu peso eu vou bloquear. Luciana está solteira desde o fim do casamento com Marcelo de Carvalho. Os dois foram casados por 12 anos, até se separarem entre final de fevereiro e março deste ano. A separação foi confirmada pela apresentadora em abril. Juntos desde 2006, eles tiveram Lorenzo Gabriel, de 7 anos, o quarto filho do empresário e o segundo da apresentadora, que também é mãe de Lucas, de 18 com o cantor Mick Jagger. Leia mais, Marcelo de Carvalho posa com nova namorada após fim do casamento com Luciana Gimenez. Em entrevista ao youtuber Matheus Massafera, Luciana falou sobre a solteirice. Tô sofrendo. Sofrencia? Tá ruim, falou ela. Bem-humorada. Planos desse verão, questionou o youtuber. Tô muito triste. Não vou chorar agora, já chorei o dia inteiro, explicou a apresentadora. T4. 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 T5. T4.